Olá, salve, salve, está no ar a edição desta quarta-feira, 11 de janeiro de 2023 do Estação Cultura. E de segunda a sexta, tu nos acompanha, nós temos esse encontro pelo sinal digital da TVE e ou também, né, tu pode assistir e ou ou, né, porque tu pode nos acompanhar simultaneamente pelo www.tv.com.br, por onde nós compartilhamos muita música, informação, diversidade e arte. No programa de hoje, a gente conversa sobre a oitava edição do Festival Kinobit. Também falamos da peça Ao 60, uma aventura hormonal da puberdade à menopausa, que está na programação do Porto Verão Alegre. E a música de hoje é por conta da dupla Lila Borges e Giovanni Berti. Bom, começamos o Estação Cultura de hoje conversando com o Gabriel Cevalos sobre a oitava edição do Festival Kinobit, que acontece de 17 a 20 de janeiro. O festival se estrutura como uma residência, um espaço experimental de pesquisa e trocas entre artistas e pesquisadores da biologia e da arquitetura e urbanismo. Cevalos, esse primeiro período que a gente mencionou aí é um período de residência. Tudo bem, Cevalos? Vamos falar um pouquinho mais desse Kinobit que está se renovando, mas sempre mantém a ideia inicial dele, né? Exato. Prazer estar aqui, Domício. É verdade. O Kinobit sempre, a cada ano, se reinventa, dagnadas assim na sua programação. E nessa edição não é diferente. O festival realmente está estruturado basicamente como essa residência, em que a partir de 18 de janeiro e durante três semanas serão reunidos vários profissionais para desenvolverem trabalhos inéditos que serão exibidos de forma pública a partir do dia 9 de fevereiro, na Galeria Sotero Cosme, da Casa de Cultura Marquintana, do Museu de Arte Contemporânea. Bom, e aí a Casa de Cultura Marquintana justamente está pensada num espaço de convívio, num espaço de compartilhamento, mas pensado a partir de uma estrutura, podemos assim dizer, diferente da estrutura que nós, humanos, ou tendo nós como centro deste planeta, pensamos, né? Tipo, a ideia é pensar justamente de uma maneira diferente, né? Exatamente. Os eixos conceituais, digamos assim, do festival partem dessa... do campo da arte. Como o campo da arte pode responder, perguntar, investigar, sensibilizar a sociedade frente a questões amplas, né? A partir dessa... da pegada humana na terra, né? Então, como viver nas cidades, como essa relação com os ambientes, com o meio ambiente, com os não humanos, e aí a gente traz de forma um tanto lúdica as formigas como esse disparador para se pensar essa relação entre as cidades. E, como tu bem comentou, a Casa de Cultura, com o seu formato quase como um formigueiro, cheio de túneis e salas e espaços, vai ser esse ponto de encontro de todos esses profissionais para pensar relações com o resto da cidade. Então, a gente parte desse espaço para dialogar com o resto da cidade em produções artísticas que reflitam essas relações entre viver nas cidades e como viver no meio de tantas crises planetárias, como a arte pode responder ou perguntar sobre essas questões, assim, né? Às vezes, vou trazer mais questões, mais questionamentos, mas justamente nessa ideia de mexer, tirar de um lugar, assim, e fazer as pessoas se questionarem. E, para isso, a arte, não só os artistas, estão ali trabalhando com outros profissionais, né? Ou profissionais que já trabalham com arte, mas também têm essas intersecções, né? Então, eu queria que tu falasse justamente, né? São urbanistas, são arquitetos, também são biólogos, trocando com outros artistas. Eu queria que tu falasse um pouco desses residentes e desses trabalhos que vão estar sendo colocados para o público também. É, por isso essa residência se configura como esse espaço de experimento, porque é justamente botar profissionais que, teoricamente, não dominam uma área do conhecimento como artistas que não são biólogos ou biólogos que não são artistas, para, a partir dessas trocas, para, a partir de encontros e trocas, poder propor caminhos novos a partir desse encontro de disciplinas, né? Então, é realmente um experimento. O festival nunca atuou nesse sentido, então, muitos dos artistas ali envolvidos também não, os próprios urbanistas e biólogos. Então, é um encontro realmente de cruzade, né? De transdisciplinas, para que se chegue a caminhos que só poderiam ser chegados a partir desses encontros inusitados, né? Bom, e já um dia antes do início da residência, já temos um começo dessa pesquisa ou de apresentação de projetos que têm a ver com essa relação do tema, né? Aí, lá no Farol Santander, né? Exatamente. O Festival Kinobit, ele tem essa parceria com o projeto Farol Live, que acontece na sala de cinema do Farol Santander. Então, entre janeiro e fevereiro, serão quatro performances sonoras e audiovisuais que cruzam nesses temas das cidades, das relações de meio ambiente, apresentadas num formato também de experimento entre som e imagem dentro de uma sala de cinema. Dois desses trabalhos são de fora de Porto Alegre, são duas performances, e as outras duas serão desenvolvidas a partir da residência. Então, a residência na Casa de Cultura Marquintana vai ser esse lugar de incubar essas ideias e produzir sons, imagens, que serão apresentadas em fevereiro no Farol Live. E, no dia 17, a gente tem essa performance, o Espírito, lá no Cine Farol. E, no dia 18, o Brown e mais um arquiteto também fazem uma palestra, né? Um biólogo, exatamente. São esses dois profissionais. Porque o Brown é um arquiteto, né? É, o Brown, o Leonardo Brown, arquiteto urbanista, representando esse pilar do conhecimento, e o Hélio Lopes, quanto o biólogo, vão dar duas palestras, cada um falando um pouco sobre as suas disciplinas, sobre o seu conhecimento, para, de alguma forma, introduzir para o público e também para os artistas residentes um pouco dos conceitos mais duros, sobre o plano diretor, por exemplo, sobre a biologia, sobre a biologia das formigas, sobre essa arquitetura social de convívio das formigas. Então, vai ser esse momento de palestra, no dia 18, na sala Sérgio Napp, na Casa de Cultura, realmente como essa introdução dessas ideias que vão fomentar as criações artísticas e também o conhecimento do público em geral. Bom, e com certeza, em fevereiro, depois dessas produções artísticas já estarem abertas para visitação, a gente vai estar voltando aqui para conversar sobre isso. Então, a oitava edição do Festival Kino Beach, começando agora do dia 17, com essa apresentação, a partir do dia 18, com essa imersão e essa residência dos artistas e mais informações lá no Instagram, arroba Kino Beach Festival. Sevalos, obrigado pela tua presença e a gente vai conversando aí na sequência. Sempre um prazer. Até a próxima. E o Estação Cultura segue com música da Lila Borges e do Giovanni Berti agora. E o Estação Cultura Eu tô sempre na rua sozinho de bando Levando meu canto pra todo canto Eu não tenho pena de alma pequena Se faz cara feia Não me espanto Eu não guardo nada Não carrego peso Na bagagem nem na alma Eu não me apego Nesse tal de ego Nem alimento Nenhum trauma Eu não guardo nada Não carrego peso Na bagagem nem na alma Eu não me apego Nesse tal de ego Nem alimento Nenhum trauma Eu tô sempre na rua sozinho de bando Levando meu canto pra todo canto Levando meu canto pra todo canto Eu não tenho pena de alma pequena Eu não tenho pena de alma pequena Se faz cara feia Não me espanto E a Lila Borges e o Giovanni Berti Seguem conosco Tocando músicas do show Não me espanto Que vai virar álbum Mas isso a gente conversa No segundo bloco E também sobre outras coisitas Isso tudo daqui a pouquinho Agora eu converso com o Gustavo Saúl Produtor da peça Ao 60 Uma aventura hormonal Da puberdade A menopausa Que está dentro da programação Do Festival Porto Verão Alegre A obra é um relato irreverente E divertido Sobre a vida hormonal De uma mulher Da puberdade A menopausa E também um debate Sobre o feminino Tão distorcido Pela cultura patriarcal Dominante Gustavo Seja bem-vindo mais uma vez Aqui ao Estação Cultura A gente tá falando aqui em off Que bom ver as pessoas voltando Aqui com bastante produção E segundo dia de apresentação Luizson Tudo bem? Isso aí Prazer estar aqui Domício Novamente Sim, segundo dia de apresentações Da Angela Dippe Foi um sucesso ontem Foi muito legal Casa cheia No Teatro Bruno Kiefer E é isso Como é bom a gente estar voltando Ter público Consumindo Cultura Que ficou tão parada Foi tão difícil pra gente Nesse período da pandemia E que bom Estar vendo os espaços voltando E a cultura Efervescendo Bom, e justamente também Uma coisa que chama bastante atenção É o fato Essa é uma peça Que também está estreando No Porto Verão Alegre Então isso sempre tem um Chama um pouco mais A atenção do público também Isso Na verdade essa peça Vem de São Paulo A Angela Dippe mora em São Paulo Ela criou essa peça Em agosto De 2022 E é a primeira vez Que nós apresentamos Em Porto Alegre Ela é gaúcha Ela é de São Borja Mas ela já mora em São Paulo Há 30 anos E foi muito interessante Sempre a primeira vez Que a gente faz Apesar de ser o estado natal dela É sempre uma incógnita E o público amou Foi muito interessante É uma peça hilária Que fala das questões Da mulher Desde a puberdade Até a menopausa Várias fases da mulher E a Angela É uma atriz espetacular Ela é muito criativa É um humor Que tem muita crítica Mas é uma crítica De forma bem leve Isso é muito interessante E ela ainda traz Essa questão da série Para quem gosta de números Associação com os números Nascemos nos anos 60 Os 60 anos Peça 60 quilos Tudo isso Em 60 Em 60 Então assim Tem bem todas essas questões Da mulher Que dizem muito Mas não dizem nada Que dizem muito Mas não dizem nada Exatamente E é muito interessante Porque a Angela É tão boa Que mesmo quando ela erra Ela bota um taco E o taco funciona E o público rir E o público interage Foi muito interessante Foi muito legal A experiência que nós estamos tendo E hoje Pelo que eu estou sabendo Também já vai ser casa cheia Então pessoal Se organize Corram rápido E peguem Comprem os últimos ingressos E é interessante Pensar também Nessa peça O conto A Angela também tem Essa possibilidade O texto também é dela E a dramaturgia toda O texto é pensado Por ela E toda a montagem Do espetáculo É pensada por ela Nessa ideia De trazer essas questões Que por muitas vezes São muito pesadas De uma maneira bem leve Mas ao mesmo tempo Reflexiva Exatamente Esse é o grande mérito Desse trabalho São coisas que são Muitas vezes dramáticas Para a mulher A maternidade O aborto A separação A morte Mas ela consegue conciliar De uma forma Como eu estava dizendo Muito inteligente Porém de forma muito leve Eu acho que a comédia Tem esse poder da reflexão Quando ela é muito bem feita Então eu acho Que o grande mérito De um espetáculo É você sair de lá Você assistir o espetáculo E sair de alguma forma Transformado Seja porque você riu Seja porque você te emocionou Seja porque você chorou Eu acho que quando você sai De um espetáculo Nada te tocou Eu acho que tem alguma coisa errada Eu acho que o grande mérito De todas as grandes obras É essa E ontem assim Foi um sucesso O feedback das pessoas Foi incrível Foi muito legal mesmo Bom O pessoal tem como Buscar os ingressos ainda Tipo pelo Antecipados Ou Na hora Mas para o site Lá do Porto Verão Alegre Também no site Do Porto Verão Alegre Tem a programação Que é uma extensa programação Isso também Vocês estão com mais Outras peças Outros espetáculos Dentro da programação Temos mais seis peças Dando sequência Depois da Ângela Nós temos semana que vem 17 e 18 de janeiro O monólogo da Catarina Conte Que já esteve aqui Que é maravilhosa Uma atriz espetacular Chamada Como Sobreviver ao Fim do Mundo Que estreou em 2014 Ela apresentou Durante seis anos seguidos Depois ela se mudou Para Londres Na época da pandemia Nós estamos voltando Agora no Porto Verão Alegre É um espetáculo Assim Com uma temática Um pouco mais diferente Não é tão cômica Assim é mais dramática No Teatro de Arena 17 e 18 de janeiro Às 20 horas Seguimos ali Com o Baile na Curva Que é um clássico 40 anos em cartaz 19 a 22 de janeiro No CHC Santa Casa Temos 24, 25 e 26 de janeiro Sim, meu ponto de falasse Que também é um clássico feminino Da comédia feminina Está 26 anos em cartaz Junto com Aquilo que nos amanhece Que é uma peça com direção Do Júlio Conte Muito interessante Inspirada na obra Do João Gilberto Nol Do escritor Na Casa de Espetáculos Fevereiro 3, 4 e 5 de fevereiro Manual Prático da Mulher Moderna Que também é um clássico Da comédia feminina E encerramos 7, 8 e 9 de fevereiro Com Diálogos Rasgados Da Pati Secato Então Tem para todos os gostos Fora as nossas Tem outras peças incríveis No festival Tem bastante coisa interessante Bom, então mais uma vez Fica a recomendação Do pessoal passar Lá na programação Do Porto Verão Alegre E muitas dessas peças Que o Gustavo falou A gente vai retomar Aqui e conversar Com o pessoal Que são atrizes Diretores Diretoras conhecidas Do público E que estão renovando Trabalhos Ou Reapresentando esses trabalhos Que já estão marcados Aqui na cultura Do Rio Grande do Sul E de Porto Alegre Com muita força Então Aos 60 Uma aventura hormonal Da puberdade Quando a pausa Hoje a partir das 20 horas Terminou aqui Sai correndo E vai lá curtir Teatro Bruno Kiefer Da Casa de Cultura Mário Quintana Gustavo, só obrigado Por tua presença Parabéns pelo trabalho E até a próxima Eu que te agradeço Domício, obrigado Agora a gente vai Para um intervalo Que é bem rapidinho E na volta Tem mais música Com a Lila Borges E o Giovanni Berti É rapidinho Eu também começo Com eles na volta Claro, né Já estamos voltando Lugar de falar Respeita quem Já fez silêncio Demais Lugar de falar Lugar de falar Meu lugar na sala Meu colo, embalo, embalou Nosso bebê Escuta ela Aquele e aquela Escuta quem Já fez silêncio Demais Eu não quero saber Do teu ego Por acaso eu te perguntei Fica pra trás Já falou demais Espera um pouco Rapaz Põe assim No lugar Do outro Da outra Tem mais gente Aqui Pra falar De uma vida Que não é a tua De uma dor Que só dói No meu peito Com todo respeito Me deixa falar De uma vida Que não é a tua De uma dor Que só dói No meu peito Com todo respeito Me deixa falar Lugar de falar Meu lugar na sala Meu colo, embalo, embalou Nosso bebê E até você Escuta ela Aquele e aquela Escuta quem Já fez silêncio Demais Eu não quero saber Do teu ego Por acaso Eu te perguntei Fica pra trás Já falou demais Espera um pouco Rapaz Põe assim No lugar Do outro Da outra Tem mais gente Aqui Pra falar De uma vida Que não é a tua De uma dor Que só dói No meu peito Com todo respeito Me deixa falar De uma vida Que não é a tua De uma dor Que só dói No meu peito Com todo respeito Me deixa falar Muito bem A atração musical Do Estação Cultura De hoje É a dupla Lila Borges E Giovanni Berti Que juntos Apresentaram em 2022 O show Não Me Espanto E neste ano O plano é gravar Em estúdio Que andaram mostrando Pelos palcos Eles também Formam dupla Fora dos palcos Ambos são entusiastas Nas causas sociais Da classe musical Presidindo a associação De músicos Da cidade De Porto Alegre Lila e Giovanni Sejam bem-vindos Aqui ao Estação Cultura Bom, vamos começar Falando da música Nos palcos Então Bom, dos palcos Para os estúdios Ou mais ou menos isso Isso aí Essas músicas Vocês apresentaram O repertório autoral O repertório teu Lila Como é que foi Esse encontro aí Quer dizer Já acontece há algum tempo Esse encontro de vocês Exatamente Então, obrigado Graças pela oportunidade De a gente estar aqui de novo Esse espaço Que sempre nos recebe Com as portas abertas Assim Que é um espaço Interessantíssimo E importante Na nossa cultura Aqui do Rio Grande do Sul Então, a gente já vem Trabalhando com esse show Na verdade Há bastante tempo E no ano de 2022 A gente fez essa formação De dupla Então a ideia é Construir essas músicas E outras que virão Para registrar isso Artista precisa Enquanto musicista Registrar o seu trabalho Para seguir em frente Com ele Bom, e essa Essa batalha nos palcos E principalmente Fazendo música autoral Ela é sempre Bastante Ferrenha Difícil Dura Principalmente nos espaços Onde o músico É muito requisitado Como a própria Cidade Baixa Onde nasceu a associação De músicos Agora já pulei Para fora do palco Vamos fazer um naiká E vocês Em um momento Os músicos Que atuam Muito constantemente Na Cidade Baixa Fizeram a associação Essa associação expandiu Agora para uma ideia De ser a Associação dos Músicos Da Cidade de Porto Alegre E vocês estão presidindo isso? Isso mesmo Então, Domício Essa ideia Partiu de Começou com esse movimento Da Cidade Baixa Da Associação da Cidade Baixa E essa troca de nome Para a Associação De Músicos da Cidade de Porto Alegre É porque tinha muitos músicos Também que queriam participar E não atuam tanto Assim na Cidade Baixa Então, por isso Que tivemos essa necessidade De troca de nome Não se sentiam representados Na verdade Por achar Por mais que o Estatuto Falasse que a associação Era da Cidade de Porto Alegre E região metropolitana Inclusive Porém Quem lê o Estatuto? Então, esse nome tinha A Associação de Músicos da Cidade Baixa Ficou muito voltado A um bairro De extrema importância Inclusive o bairro cultural De Porto Alegre Então, tem essa força Da Cidade Baixa De ser aquele bairro ali Mas a gente Para o Poêmio Exato É Então, mas Em Assembleia Geral Então, a gente decidiu Por ampliar esse nome Para chamar mais gente Para, enfim Daí você não precisa explicar O que é uma associação O nome já está dizendo Associação de Músicos Então, esse foi o caminho Bom, e nesse momento Tu preside isso, Lila E o Giovanni É o vice-presidente Isso, estamos os dois Os dois na cabeça Eu, enquanto presidenta E vamos botar esse nome No feminino E o Giovanni Enquanto vice-presidente A Patrícia Amelo Que é uma super parceira Nossa Sempre foi Estava Inclusive na Coordenação Geral Antes Que está agora Na tesouraria Então, somos nós Que estamos Além de juntos Nos palcos A gente também está junto Nessa empreitada De representação Que é extremamente importante A gente viu isso Muito forte Isso sempre foi necessário Mas na pandemia Isso ficou Escancarado A necessidade que a gente tem Enquanto classe musical De ter uma entidade Que nos represente E a gente, enfim Essa entidade Era muito enfraquecida Ainda é O Sindicato dos Músicos É uma entidade Muito enfraquecida E então A gente Pegou a associação Retomou ela Pegou as rédeas Da luta De novo Para fortalecer A gente tem um ano Muito importante E que bom Que começamos bem o ano Com a troca de governo Voltou o Ministério da Cultura Então a gente está A cultura agora Está a nosso favor Nós tivemos aí O desmonte Da cultura brasileira E a partir de 2023 As coisas estão retomando Então A esperança Justamente Perspectivas De anos Melhores Pela frente E A gente foi Numa troca De falar um pouco De trabalhos Que vocês estão fazendo Que vocês estão planejando Que vocês estão pensando Justamente nessa ideia De pensar Que o músico Não é Simplesmente Atuar Só No desempenho Do seu instrumento Na execução Da sua música Em cima do palco É muito importante E pensar De uma maneira Mais coletiva Também Justamente É super importante Essa participação Porque a gente se ouve Muito reclamar das coisas Então Através da associação Existe essa oportunidade De enfim De a gente Lutar Pelo Enfim Pelos direitos Por enfim Por tudo Por ter a gente Dentro da associação Poder representar Nos conselhos de cultura Entendeu Enfim Isso cara Lutar pela classe Meu irmão É que quando um ganha Todos ganham Isso Então Todo mundo Todo mundo ganhar E se fortalecer Para a nossa classe E conseguir ter dignidade E ser vista Como uma classe trabalhadora Não pensar no coletivo Só na área da gig Isso Para além disso Então assim Os trabalhos Do pessoal Aqui Da dupla A galera pode procurar Nos arroba Arroba Giovanni Berti Arroba Também Lila Borges E Também A galera pode procurar No facebook Da A Som Poa Associação Dos músicos De Porto Alegre Para ter mais informações Saber como pode se associar E pode colar junto Como pode fortalecer O coletivo Porque junto A gente com certeza É mais forte Em várias situações Pessoal O tempo vai Escacendo Lembrando só que dia 16 Agora na próxima segunda-feira A gente tem O nosso encontro Agora em janeiro Às 19 horas No Simpa No Simpa Simpa Sindicato dos Municipais De Porto Alegre Isso aí Ali também Ali na volta Perto ali Da Cidade Baixa Da Cidade Baixa Bom Então vamos fazer o seguinte Vamos encerrar Com um pouquinho Mais de música Pessoal Busca informações Porque Google todo mundo Sabe usar Então faça uso Das ferramentas A gente encerra Com um pouco mais De música Da Lila Borges E do Giovanni Berti E amanhã A gente está de volta Com mais Uma Estação Cultura Inédito Com arte Diversidade Música E muita informação Aqui Certo? Beijo Tchau Quando a gente Vem nos esperar Deixa fluir Quando o coração Acelerar Deixa Deixa Vem Vem viver Diz que é Pra vida inteira Vem sabendo Que amanhã Pode ser De outra maneira Não importa não Quero a tua mão Teu sorriso Ou teu pranto Te acalando Não importa não Quero a tua mão Desvendar a tua verdade Simples assim Para-pá-pará 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 Quando a gente Vê nos esperar Deixa Fluir Quando o coração Acelerar Deixa Deixa Quando a gente Vê nos esperar Deixa Fluir Quando o coração Acelerar Deixa Deixa Vem Vem viver Diz que é Pra vida inteira